Fala aí galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM, hoje estamos aqui de boa Um rolezinho aqui pela cidade de Hortolândia Tranquilo, tranquilo Coisa rápida, hoje não fomos pra pista aí De boa hoje é ficar em casa Com a família, vou almoçar lá na minha irmã Não colocamos o bonde pra estrada hoje Vamos voltando aqui, só tô dando uma volta aqui pra enrolar o tempo Enquanto a minha namorada fica ali na loja Pagando uma conta Quer mandar um abraço aí pro Leandro de Sumaré Leandro que fez aniversário aí na semana Grande abraço aí Leandro, o filhão dele lá Garotos chupa gente fina Abraço Leandro, parabéns aí atrasado Desculpa aí não ter lembrado aí Fiz vários vídeos essa semana mas Nem entrei no Facebook pra ver seu aniversário aí Acabei nem Acabei nem Mandando os parabéns aí Mas agora estamos aqui Parabéns aí, grande abraço E tamo junto Obrigado a todos aí Paróquia Bom Jesus Padre Rodrigo, não sabia não Qualquer dia eu vou conhecer Vamos descer aqui Totalmente diferente do meu estilo de andar Não gosto de andar de moto Não gosto de andar de moto de bermuda É a coisa mais rara Bermuda e camiseta assim Às vezes a camiseta é até Mas de bermuda é difícil Vamos encostar aqui Vamos esperar Desligar os motores Senão vai Aquecendo tudo E é isso aí Tá piscando Tá piscando Tá gravando Sexta-feira Fomos lá na loja do tiozão Show de bola O tiozão lá E o João lá Recebeu Muito bem lá A senhora Yany tava lá também A Giovana Filha dela Galera show de bola É isso aí Vamos esperar 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 Mulher sim Cara Falar pra você Imagina depois que faz Ainda fica Pior ainda Vamos ver Quanto minuto Vamos esperar Então é isso aí Trocamos uma ideia Filmamos Pode parecer louco Mas fazer o que Né Tamo aí Tamo filmando Vamos filmar sim Centrão aqui é Final de semana É parado Parado Algumas lojas Só que abre Movimento bem pacato É isso aí Centro comercial É assim Domingão Sabadão O negócio ferve Domingão É mais de boa Sai de classificados Aí galera Tá aí No Sai de classificados Tá aí No ar Sempre aí Atualizando Pra melhor Atender vocês aí Obrigado a todos aí Que apostam na gente Obrigado aos lojistas Aí que tá anunciando Aí também As suas lojas Aí tá anunciando Seu estoque Aí na No Connect Motors Tamo trabalhando Aí cada vez Pra Melhorar mais Nosso serviço Vamos que vamos Pra quem não sabe Aí eu sou Sou web design Trabalho aí Tenho um curso de web Apesar de estar muito envolvido No mundo do motociclismo Mas eu sou web design Então Faço uma programação Básica aí Tem um site aí De classificados É grátis Anuncie grátis Não paga nada Estamos aí Trabalhando aí Por Os anúncios em destaque Destacado Que é o anúncio premium Mas ainda Falta alguma coisa Ainda pra Deixar tudo certo Esse sertanejão Tá aí Caraca Meu Mas quantos minutos Vou ficar parado esperando aqui Seis minutos já Cheque é mole Vai achando Quero convidar todos aí Como sempre Tô Convidando todo mundo aí Pro dia 7 Dia 7 de setembro Tem passeio aí Pra Aparecida do Norte Não importa aí Sua crença religiosa O Vale do Paraíba É um vale turístico Uma cidade São cidades turísticas E O nosso foco aí Lógico Nós Somos religião católica Mas Respeitamos aí Todas as crenças religiosas E quem for de outras religiões Não interessa O importante é o grupo Tá junto E vamos que vamos Quem quiser ir com a gente É só estar entrando em contato Meu Facebook Fica sempre aí Na Na arte do canal Faça contato pelo Facebook Tô compartilhando o banner E também É No Facebook Nas Todas as redes sociais Que Deus abençoe Que nosso passeio Seja sucesso Então Todos estão convidados Aí Pra ir com a gente Vamos que vamos Do tempo de eu ir em casa E voltar Cara Tá louco Que demora Demorou Nossa O que aconteceu Tá louco Vem final de semana também Nossa Achei que eu já tava E o povo Tá agatando mesmo Pois é Dá um oi Que você tá no YouTube Oi É 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 Máscara No mundo de motovlog É assim Motofilmador Não pentia cabelo Não tem nada De arrumaçãozinha Não É É É a realidade Vamos por aqui Então é isso aí Vamos que vamos Vamos embora O lombado Essa lombado é nova Olha o pesqueiro Olha que maravilha Na sombra Vai ser aí galera Tá bem É É Domingão Próximo domingo Aí agora Acho que é dia 23 Tem pirassununga Quem quiser ir com a gente Aí Vamos lá ver A esquadrilha da fumaça Vai ter show Lá Apresentação Eles vão abrir Eles vão abrir lá Os caças Lá Os aeronaves Pra gente Tá vendo lá Visitando lá Já vai sair Convido a todos aí Domingo de manhã Tamo partindo Pirassununga Show da força aérea Próximo domingo Beleza Beleza Então é isso aí Salve salve Tamo junto Valeu valeu E até o próximo vídeo Tchau